Bom pessoal, o programa Inverse TV está hoje no importante evento aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, o Fórum de Eventos realizado pela Eventos Expo Editora, do Sérgio Junqueira, nosso amigo, um evento importante que debate o mercado de eventos aqui no Brasil. Vamos conversar com algumas pessoas importantes desse mercado e trazer as novidades do setor. Acompanhe. Bom pessoal, o programa Inverse TV é dentro do portal ABC da Comunicação neste importante evento, o Fórum de Eventos 2017, e a gente está conhecendo aqui as principais tecnologias e novidades para o mercado de eventos. E eu estou agora aqui com a Nani Brandão, da Blumer Infinity Band, acertei. E vai contar um pouquinho do que é a Blumer. A gente está com algumas imagens aí, mas é uma pulseirinha, está aqui já no meu pulso, muito importante. Nani, o que é a Infinity Band? Fala um pouquinho desse produto tão bacana. Bom, bom dia. A Blumer é uma empresa de tecnologia e nós lançamos, estamos lançando aqui no evento essa pulseira, que é a Infinity Band, que é uma pulseira inteligente. Ela tem, além do NFC, ela tem a leitura do QR Code, que ela pode ser lida com qualquer smartphone. E aqui no evento, nós estamos fazendo controle de acesso, entrega de materiais, envio de materiais, ele pode ser colocado crédito para pagamento. E no pós-evento, ela funciona como um cartão de visitas, onde você pode colocar informações de emergência, como alergia, dados... E até as redes sociais, o teu cartão virtual, ele vira praticamente aqui, você tem a tua vida aqui dentro, né? Exatamente, exatamente. Tanto durante o evento quanto no pós-evento, você coloca tudo o que você quiser, né? Você pode colocar documentos, tem alguns módulos de viagem... Eu achei interessante que dá para você fazer pagamento, né? Que você falou, você põe em crédito e fazer pagamento. Aí, quando a gente está entrando lá no evento, as promotoras estão com o celular e elas passam aqui e indicam a nossa entrada no evento. E aqui tem as redes sociais também, que eu posso passar para os meus contatos. E eu fico andando com a pulseira. Então, ou seja, a pulseira vira um... Pode tomar banho com a pulseira? Como que é o cuidado disso? Pode. Pode tomar banho. E o bom é que ela pode... Ela grava tudo, né? Ela grava o horário que você entrou, ela pode gravar o horário que você saiu. Então, durante o evento ela tem várias... E me explica, qual é a tecnologia usada para fazer isso? Ela é de NFC. O NFC, a maior parte dos celulares hoje já tem esse leitor de NFC. Então, ele não tem aquele... O NFC é o Near Field Communication, que é uma tecnologia de... a rádio, né? De proximidade. A diferença dela para essas pulseiras que são usadas nos eventos, que são do RFID, é que você pode usar ela no pós-evento. Porque essas pulseiras, normalmente, que alguns eventos fazem, acabou o evento, você pega e joga fora. Você não tem funcionalidade para ela. E tudo isso vai... Você usa isso com um sistema? Você entra na internet? Como que funciona isso? Ganha a pulseira hoje. Está aqui minha pulseira. Eu quero cadastrar meus dados. Como que eu faço? É um sistema. No caso, essas desse evento, elas já vieram pré-cadastradas. Então, você entra... Tem as informações na embalagem. Você entra com o seu próprio e-mail, com uma senha padrão, para depois você poder alterar. E aí, nesse seu ambiente, você faz todas as alterações. Então, não tem que baixar aplicativo, nada disso. Muito simples e fácil. Ó, pessoal, muitas agências que assistem a gente fazem muitos eventos. E é uma coisa muito legal, porque é diferente, né? Vira um brinde totalmente diferente. Hoje, a gente precisa de mais das nossas redes sociais, do nosso cartão de visita, ter as informações dos controles, dos acessos nos eventos que a gente está. E isso pode, depois, ser usado em outros eventos, então? Pode. Pode. Se é uma empresa que faz vários eventos, ela pode falar, olha, essa pulseira pode ser usada em outros e a gente fica com esses cadastros. Esse cadastro fica sempre com a pessoa. Eu estava até conversando com a Nani aqui, eu estou aqui cantando a Nani, para levar isso para o ABC da Comunicação, porque a gente faz muitos eventos por ano. Então, eu poderia fazer todo o controle de acesso de todos os eventos com a pulseirinha. Sim, seria ótimo. Porque aí é uma coisa interessante, que você começa a ter até uma relação, né? Quase dados para trabalhar com marketing de relacionamento, porque você sabe se o teu cliente, né? Quantos eventos ele foi, a participação dele, como foi. E me explica uma coisa, a gente está falando aqui para empresários e para agências. Como que é a aquisição disso? Compra de pulseira, de sistemas, como que é feita a compra desse serviço? É feito por evento. Então, no caso que você está falando, a empresa compra e ela entrega para os convidados. Depende do perfil do evento mesmo. E aí, isso você coloca e aí já vem o sistema junto com a pulseira, certo? Exatamente. Inclusive, se é nesse caso, onde as pessoas se conhecem ou você quer que tenha esse relacionamento, a gente pode criar um chat entre essas pessoas. É possível elas se comunicarem? Isso é muito legal. Exato. Então, fica uma rede social daquele evento, né? Não fica uma coisa tão aberta como é o Facebook. É uma rede social interna também. Isso é muito bom, porque para gerar network é fantástico, né? Fica bem prático. Bem prático. Porque as pessoas não estão simplesmente vários crachás andando por aí. Elas estão todas no mesmo ambiente. Bom, eu adorei. Com certeza a gente deve levar isso aí para o ABC da Comunicação como uma novidade. A gente estava aqui conversando sobre isso. E fica a dica. Aqui estão os contatos da Nani e da Blumer. Um produto muito interessante. E quando a gente fala de tecnologia em eventos e principalmente hoje o uso dos contatos, das redes sociais e para o network, sem dúvida alguma está aqui um produto muito legal. A gente continua aqui no Fórum de Eventos 2017 acompanhando e conversando com as principais personalidades do mercado de eventos e da comunicação. Bom pessoal, e a gente estava aqui no stand da Blumer conversando com a Nani. E quando chega aqui o meu grande amigo Jorge Medawar, que vai falar de um projeto novo, super bacana, falando de positividade, de vida positiva, de mindset positivo, boas vibrações. Jorginho, primeiro sempre um prazer te encontrar. Sabe que eu te adoro, você é um, para mim é um ícone que eu respeito e admiro muito. Mas eu quero que você conte um pouco para a gente desse Instituto Vida Positiva. Então, para começar é o seguinte. A gente está vivendo um momento no país e no mundo onde a gente precisa do resgate, da autoestima, da confiança, do amor, da generosidade, do perdão, da gratidão. E tudo isso a gente trabalha dentro de uma coisa chamada ciência da felicidade. O que eu queria dizer é o seguinte, que a felicidade não é uma coisa que cai do céu. Não é essa coisa de abraçar a árvore, não é uma coisa que acontece. A felicidade é uma coisa que a gente faz acontecer. E a felicidade é uma ciência. E como ciência, ela vem sendo estudada em Harvard desde 1996. É uma das matérias mais badaladas na Universidade de Harvard nos Estados Unidos. E hoje a ciência da felicidade tem sido utilizada nas empresas, nas escolas, nas instituições de saúde, lançando produtos, posicionando empresas à luz daquilo que é a ciência da felicidade. Eu não sei se você sabe que 50% da nossa felicidade é genética. Eu não sabia não. 50% da nossa felicidade é genética. O fato de a gente ter a nossa coordenação motora funcionando, etc., já garante 50% de chance da gente ser feliz. 10% depende das circunstâncias externas. O emprego, o casamento, a política, etc. E 40% depende das nossas atitudes e das nossas escolhas. Então, se você juntar 50%, que é genético, com 40% que depende só da gente, das nossas escolhas, a gente tem 90% de chance de ser feliz. Não é? E a gente feliz, a gente produz melhor, a gente vive melhor, a gente dá para o mundo coisas melhores. Então, primeiro assim, me permite usar uma expressão que eu li outro dia, que eu acho que é o máximo, que é o seguinte, gente feliz não enche o saco. Começa por aí, né? São pessoas mais bem resolvidas. Do ponto de vista corporativo, do mundo corporativo, profissionais felizes faltam menos, tem menos atestado médico, melhora os relacionamentos internos, melhora o clima e, naturalmente, aumenta a produtividade, trazendo mais lucro para as empresas de uma forma muito barata, porque você está trabalhando nas pessoas aquilo que se chama emoções positivas, que é uma matéria que já está nas escolas. Então, as crianças já estão aprendendo o sentido da gratidão, o sentido do perdão, o sentido da compaixão. E como isso faz bem, né? O melhor de ser feliz é fazer o outro feliz, né? Então, eu acho que o grande barato da felicidade é você dar. A felicidade é uma moeda que quanto mais você divide, mais você tem. Então, isso, imagina o impacto que isso tem na vida pessoal, no aprendizado, nas escolas, né? As crianças aprenderem melhor, os professores ensinarem melhor, né? E as empresas produzirem mais com gente mais feliz, né? Com gente que atrai coisas boas. E como que a empresa tem que fazer isso? Ela, por exemplo, procura um instituto para desenvolver um projeto, para trazer isso para os seus colaboradores? Como que a gente entra na ciência da felicidade? Bom, primeiro é o seguinte, o Instituto Vida Positiva, ele trabalha, ele tem produtos, né? Já prontos, né? Produtos de prateleira. A gente tem um produto que chama Bússola da Felicidade, que como o próprio nome diz, é um orientador da felicidade, né? Um guia para aquilo que é a busca incessante do ser humano. Então, o Bússola da Felicidade é um programa dividido em quatro módulos, né? Que são os quatro pontos cardiais. E a gente faz uma relação com o ser humano, né? A cabeça, os braços, né? O lado direito, o lado esquerdo e os pés. Então, a cabeça, toda a parte de contextualização da felicidade, como conceito, como ciência, etc. O lado do coração, a gente fala dos relacionamentos, das forças e virtudes do caráter, do conhecimento e do autoconhecimento. E o lado direito, então, o lado racional. Então, é o lado que a gente fala da saúde, fala da alimentação, fala do dinheiro, fala da relação da felicidade com as redes sociais, que hoje é muito importante, né? Com o consumo também, que também é uma matéria muito importante. E os pés, que é o sul, né? Que é a ação, que é o movimento, né? Então, um dos produtos do Instituto Vida Positiva é o Bússola da Felicidade, que a gente vende através de palestras, de eventos, de workshops, de cursos, né? Modular. Então, ele tem a duração que a empresa necessitar e a profundidade que a empresa necessitar. Além disso, a gente tem palestras, várias palestras com vários temas. A gente trabalha muito o TaylorMade também, mas a gente também tem produtos nossos próprios. Tem os eventos proprietários, né? E tem o Vidinha Positiva, né? Que é o nosso... É o conteúdo do Instituto Vida Positiva adequado para as crianças. Que deve ser muito bacana. Eu fico imaginando aqui o quanto isso tem de aplicabilidade, né? E o quanto é importante. A gente sempre falava muito de marketing de incentivo e quando falava do marketing de incentivo falava da motivação, né? Do marketing motivacional. E motivar pessoas felizes a serem felizes é muito melhor, né, Jorginho? Então, por incrível que pareça, você sabe, eu tenho uma história longa no mercado de incentivo, né? De motivação e tudo. Trabalhei em grandes empresas, fiz grandes projetos de incentivo, de motivação. E quando você traz... Uma coisa é você falar de motivação, essa que você está baseado num propósito, numa causa, na sua missão, nos objetivos da empresa, você está alinhado aos valores da empresa, é uma coisa, né? Mas a gente está falando aqui de uma coisa que é plena, que é perene, que é a felicidade, né? Que é a busca realmente do ser humano. Então, você muda o drive. Então, eu não estou fazendo marketing. Eu estou mudando o comportamento e o mindset, como você falou no começo, das pessoas. Então, assim, você sabe que a excelência vem da prática, né? E a felicidade também é uma prática. Você tem que praticar todos os dias. Não adianta você esperar que vai cair do céu, mas a felicidade é uma coisa que a gente faz acontecer. E faz acontecer através da prática. Então, você repetindo... Por exemplo, tem o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão é uma ação que a gente desenvolve no Instituto, que você anotar, durante 21 dias, três coisas que te fizeram felizes durante um dia. Se você fizer isso durante 21 dias, 21 dias depois você mudou seu padrão mental. Entendeu? E aí a gente vai ser mais feliz, né? Então, aí a gente volta no começo, né? 90% de chance que a gente tem de ser feliz. Então, só não é feliz quem não quer. Depende das nossas atitudes. Depende da prática e tudo. Então, a gente leva esse conteúdo e todos os outros para as empresas, para as escolas, para as instituições de ensino, tentando mudar, tentando ajudar as pessoas a fazerem a diferença no mundo. Porque o que a gente quer é um mundo mais leve, mais feliz, mais positivo. E a gente pode e deve ser mais feliz, né? Eu adoro conversar com o Jorginho, sempre um aprendizado. Parabéns pela tua iniciativa. Acho que é um... Eu sei que é uma coisa muito tua, de propósito, do teu ideal de vida. Isso. E eu acho que é muito importante isso para as empresas e para os seus colaboradores. E para você, que é profissional e quer ser mais feliz e pode. E a gente merece ser feliz, a gente praticar a felicidade. É, e levar isso para as empresas. Por exemplo, não preciso fazer um evento sobre felicidade apenas. Então, uma agência, uma empresa, vai fazer uma confraternização com funcionários, vai fazer um happy hour com clientes. Pô, leva um conteúdo relevante. Não precisamos só falar de negócios. Vamos falar daquilo que gera negócio, daquilo que traz lucro, né? Que são as pessoas com as emoções positivas na prática. O principal capital das empresas são as pessoas e elas sendo felizes, como você diz, e produzem mais. Eu falo assim, e isso não é tendência, sabe? Isso já é realidade. E não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. E as empresas que não estiverem alinhadas com o conceito de valorizar as pessoas, de praticar o bem, de praticar a generosidade, a gratidão no mundo dos negócios, elas estão faladas ao fracasso. Porque o mundo, não é que o mundo está mudando, o mundo já mudou. Bom, obrigado, Jorginho, mais uma vez. A gente vai combinar de te levar lá no programa de TV para a gente falar mais sobre isso, porque é um tema muito fascinante. A gente continua aqui no fórum de eventos, acompanhando as principais tendências do mercado de eventos e conversando com pessoas fantásticas como o Jorginho. Bom, pessoal, o programa Inverso TV aqui dentro do canal ABC da Comunicação, no fórum de eventos 2017. Encontrei aqui a minha amiga Camila Barini, da Bion Press, certo? Falei bonitinho. A assessoria oficial de imprensa aqui do evento, né? Faz assessoria de imprensa muito bacana, inclusive o evento está muito bom. uma boa assessoria. E, Ká, antes de a gente falar sobre o evento, queria que você contasse um pouco das novidades, né? Porque saímos de uma... temos uma nova marca, uma nova identidade, um novo brand, um novo logotipo, um novo site. Me conta essas mudanças todas. Tudo bem? Que bom receber vocês aqui. Que bom que vocês estão acompanhando aqui com a gente. A Bion Press já foi CBS Comunicação até o ano passado, né? Nós temos... Nós completamos oito anos oficiais de empresa, mas nós já vimos atendendo esse mercado de eventos, de live marketing há quase 12 anos, né? Então, do ano passado para cá, nós decidimos fazer essa mudança. Mudamos a marca de CBS Comunicação para Bion Press, que diz um pouco mais do que a gente faz, né? Que é o trabalho de assessoria de imprensa. Mudamos o site também. Agora é www.bionpress.com E aí, com isso, nós trouxemos também algumas novidades para atender as agências. E eu queria que você falasse sobre isso. E uma coisa importante que a Cá teve uma percepção que muitas das agências, inclusive as que acompanham aqui a gente no ABC da Comunicação, trabalham por job. E o fato de trabalhar por job muitas vezes viabiliza de você ter um contrato longo com a assessoria e um pouco disso. Então, é o trabalho em parceria no job com a agência. É isso mesmo. A gente entendeu essa necessidade do mercado e nós criamos um produto, digamos assim, que atende mais essa necessidade das agências. Por qualquer motivo, às vezes, a agência não consegue realmente firmar um contrato de longo prazo com a assessoria e a gente entende que a comunicação com a imprensa tem que ser uma constante para que o jornalista possa sempre se lembrar da marca, para que a empresa possa gerar autoridade, credibilidade para o seu público. Então, nós criamos alguns serviços que atendem melhor esse job a job das agências. Como elas vivem de job, então, nós também podemos fazer as divulgações job a job dentro de um investimento que cabe, geralmente, no budget das agências. Isso está tudo explicadinho lá no nosso site. Se o pessoal quiser dar uma olhadinha, está tudo lá. Eu acho que vale a pena você acessar e conhecer um pouco mais sobre isso. Vou falar de dois pontos importantes. Primeiro, a importância da assessoria de imprensa. A gente já sabe, obviamente, que ela é importante, mas eu sinto que de uns tempos para cá há uma preocupação ainda maior dessa relação com a imprensa. Você acha que isso se deve ao quê? Ao momento, à questão de muito contato com as redes sociais, ter mais acesso à informação. Por que hoje é tão importante essa relação com a imprensa? Sempre foi importante. A questão é que tem muita gente, Lu, que ainda não conhece o que faz exatamente uma assessoria de imprensa. Então, esse é um dos nossos objetivos também, falar um pouquinho sobre isso. A gente tem colocado alguns conteúdos nas nossas redes sociais, em blog, falando um pouquinho como é que funciona esse trabalho do dia a dia da assessoria, que eu acho que é bacana o pessoal também poder acessar. E eu creio que por conta dessa questão de um pouco de retração do mercado que a gente teve, então as empresas elas têm, sentem essa necessidade maior de divulgação. E a assessoria de imprensa é um trabalho de divulgação estratégica, né? Ela conversa com as outras divulgações que a empresa faz, que é o marketing, que é a publicidade, então tudo caminha junto. Então, você comunicar tudo que você tem, não só as novidades, mas o que você faz no dia a dia, às vezes você falar, conversar com a sua assessoria de imprensa, a equipe de jornalistas que está mais à vontade para receber esse tipo de informação, ela vai saber identificar o que pode ou não ser notícia e o que a empresa pode ou não transformar em notícia, né? E divulgar para a imprensa. Então, essa é a função básica da assessoria de imprensa, captar essas informações, transformar aquilo em linguagem jornalística e mandar para o conhecimento dos jornalistas. E uma coisa que eu acho que é importante, que é, primeiro, é importante você se comunicar com a imprensa e que isso tem que ser uma constância, né? Não adianta você querer falar com o jornalista só em um momento, mas você ter um canal aberto com o jornalista durante um bom tempo, né? Tem que ser bem constante. Para a gente finalizar, vocês foram à assessoria de imprensa oficial do evento. O que vocês fizeram aqui para o Fórum de Eventos? É, o Fórum de Eventos a gente atende, já são quatro edições que a gente faz. O trabalho básico da divulgação de um evento como o Fórum de Eventos e outros eventos que a gente atende é realmente enfatizar os painéis, os assuntos que são falados ou que vão ser falados no evento. Então, a gente transforma esses assuntos em informação, compartilha com os veículos, geralmente os veículos do próprio setor de eventos, que são os mais interessados, mas também grande imprensa. E aí, a gente faz esse contato com jornalistas, eles se interessam por essa informação, solicitam um credenciamento para participar do evento, acompanham muitas vezes o evento ou então reportam algo a respeito do evento e assim o evento passa a ser um pouco mais conhecido do público para que o público também possa participar e se inteirar do que está sendo falado. E uma coisa importante, que eles também cuidam do credenciamento da imprensa e também estão com a equipe lá nas plenárias, lá nas palestras, cobrindo o que está acontecendo, o que os palestrantes estão transmitindo. Isso também é uma coisa importante porque fica uma memória muito importante do evento. Isso mesmo, a gente tem uma equipe trabalhando lá dentro, a gente se divide, temos várias funções dentro do evento e a gente faz toda essa cobertura para que o pessoal possa saber depois o que foi falado. Muita gente, felizmente, não consegue estar aqui, não consegue acompanhar, mas vai poder acompanhar nas matérias depois. Inclusive, no nosso portal, você vai ver muito conteúdo lá que a Bionpress vai passar para a gente. Cara, quero desejar aqui muito sucesso para você, para o Rafa, que está aqui acompanhando, essa nova marca, é importante esse posicionamento, de ter essa relação mais próxima, entender o negócio da agência. Muito sucesso, conte sempre com a gente. A Bionpress sempre foi uma assessoria que sempre nos ajudou muito com o conteúdo e nos eventos e tenho certeza que vai decolar e acho que é até uma coisa importante o mercado do ABC olhar também para a Bionpress que faz um trabalho atendendo o Brasil todo. Brasil todo. Isso que é o importante. E a gente continua aqui no Fórum de Eventos conversando com os principais dirigentes das empresas que comandam esse importante setor da nossa comunicação, o setor de eventos. A gente volta já. Bom pessoal, o programa Inverso TV dentro do canal ABC da Comunicação continua aqui no Fórum de Eventos e agora eu vou conversar com a Marcela Veloso da For Rental, certo? Certo. Acertei? Acertou. que foi responsável aqui pelo serviço do buffet, do catering do evento. É isso? Mas eu queria que você falasse um pouco da For Rental que é mais do que simplesmente o serviço de catering, né? Isso. A For Rental é uma organizadora de espaços de eventos e também de catering. Nós temos quatro espaços de eventos, sendo eles o Espaço Figueira, o Espaço JK, que proporcionou o jantar ontem do Fórum Eventos, o Espaço Melo e o Espaço Melograni. E também agora um braço da nossa empresa é o Catering Figueira, que é o que está proporcionando para o evento toda a parte de alimentação, desde o Coffee Break até o almoço, enfim. E vocês levam isso para qualquer espaço de eventos, além, claro, dos espaços que eles têm, que são muito bacanas, mas, por exemplo, estamos aqui no Centro de Convenções Rebouças. Se eu for fazer um espaço, um evento, qualquer espaço, vocês levam esse serviço? Levamos para qualquer espaço e para qualquer número de pessoas, para qualquer tipo de evento. E hoje a gastronomia é um ponto importante dentro do evento, né? Como que vocês trabalham a criação, por exemplo, do cardápio para o evento? Porque hoje um dos pontos de destaque é a gastronomia. Hoje todo mundo aí com as suas ondas de Masterchef, né? Sim. É um ponto super importante e nós tentamos ser o mais personalizados possível. Então, tratando o cliente da melhor forma. Então, tentando atendê-lo da melhor forma. E até personalizar em virtude do público que você tem no evento. Claro, claro. Então, pensando no tipo do evento, no público que vai participar do evento, no número de pessoas, no perfil do público, interação com o chefe, que é esse tipo de evento Masterchef, que está super na moda, se é um evento para estimular as pessoas, enfim, se é um treinamento. Então, todo esse tipo de evento a gente consegue atender. E vocês que desenvolvem toda essa parte da alimentação cardápio lá na empresa de vocês? Nós que desenvolvemos toda essa parte, desde a criação do cardápio, enfim, harmonização, toda essa parte. Bom, fica aqui uma dica para o pessoal que a gente fala com muitas agências e empresas que fazem eventos. E hoje, acho que um dos pontos cruciais na hora que você está pensando no evento é a parte gastronômica. Fica aqui uma dica de você conversar com a Marcela, com a For Renton, né? Porque, olha, eu experimentei por enquanto só os coffee breaks estava fantástico. Agora a gente vai ter o almoço em breve e, pelo visto, de muita qualidade. Então, fica a dica para você e a gente continua aqui no Fórum de Eventos 2017. Bom pessoal, e aqui no Fórum de Eventos, obviamente, quando a gente fala de fazer um evento, você tem que buscar locais para que esse evento ocorra e muitas vezes para fazer sua convenção, levar seus colaboradores ou seus clientes ou seus clientes e via de regra a gente busca alguns hotéis. E agora eu estou com a Fernanda Oliveira e a Daniela Ramalho, que são executivas de contas, gerente de contas da GJP Hotéis e Resorts. É isso? Acertei? Eu queria que você me contasse um pouquinho quem é a GJP, os hotéis. Fala um pouquinho, porque você que aí está querendo fazer um evento e não sabe onde, acho que aqui você vai encontrar boas opções. Legal. Bom, a GJP é uma rede de hotéis que está presente no Brasil com 20 hotéis no total. A gente tem alguns destinos, hotéis bem focados em eventos e bem preparados para receber esses eventos. Então, tem alguns destinos mais importantes aí que a gente recebe os maiores eventos como Gramado, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. E aí a gente tem três bandeiras, na verdade, os Wishes, os Prodges e os Links, que são hotéis mais de hospedagem. Vou falar um pouquinho, Dani? Eu queria, então, até falando sobre essa linha, você falou dos destinos. Hoje em dia, essa escolha do destino vai muito, ou simplesmente pela temperatura, então, Nordeste no verão, Gramado e Inverno, ou isso não tem nada a ver, ou é pela estrutura, o tipo de... Como que é? Vocês ajudam nessas escolhas? Como é isso? Nós sempre ajudamos os nossos clientes na parte de escolher os destinos. Então, como que funciona na área de eventos? Isso. Não tem muito essa opção de ah, é inverno, verão. Eles escolhem mais também por o que... as opções do que tem no destino. Então, a gente auxilia os nossos clientes a escolherem não só os nossos hotéis, mas a gente ajuda a escolher toda a parte de infraestrutura do local, logística, os restaurantes do local que dá para eles fazerem uma premiação, um jantar, um almoço. E esse apoio é importante, né? Porque muitas vezes a gente está aqui e quer fazer um evento fora e não tem noção do que tem lá fora ou de como é, por exemplo, num outro estado, numa outra cidade. Quando a gente fala de infraestrutura, hoje, basicamente, o que o hotel oferece para quem quer fazer um evento? Quando a gente fala de infraestrutura. Então, na verdade, os hotéis, os da GJP, principalmente hoje, para fazer um evento ele precisa ter uma estrutura completa no centro de convenções. Então, salas com um bom pé direito, com uma metragem que acomoda em os eventos, uma equipe de eventos focada e disponível durante o evento, isso é importante. Eu falo, esse era o ponto que eu queria chegar, que não basta você só alocar um espaço bacana, você tem uma série de coisas que acontecem, gerador, serviços, né? Serviço de A e B, alimentos e bebidas, os restaurantes, espaços para festas, para coquetéis. Então, vai além, na verdade, da sala de eventos, né? E a própria estrutura de hospedagem, que é tão importante para um evento, para realmente acomodar os participantes do evento com conforto, com qualidade, que o evento precisa e merece, né? Hoje, qual é o destino mais procurado ou qual é um dos principais hotéis que mais recebem eventos de vocês? o primeiro hotel da rede foi o Isto Serrano, que fica em Gramado. Então, esse é o destino hoje que a gente comporta os nossos grandes eventos, congressos médicos, convenções. A gente fala em quantas pessoas? A gente tem uma sala que comporta até 1.500 pessoas. 1.500 pessoas? Isso, e mais mil metros quadrados para você expor, né? Uma área de estande. Você tem um espaço ali para quase fazer uma feira, né? Mil metros é praticamente uma feira. Outro ponto importante quando a gente fala dos restores é a área de lazer, né? Porque quer fazer negócio, mas quer descansar um pouquinho. Isso também é um ponto fundamental para encaixar na agenda do evento? É, fundamental. Muitos eventos hoje procuram fazer exatamente esse encaixe aí, escolher um hotel e um destino que ofereça as duas coisas, né? Uma estrutura perfeita para o evento, para as reuniões, uma área para exposições e uma estrutura muito boa de lazer para que os hóspedes ou às vezes até os familiares dos hóspedes, muitas vezes... Às vezes leva a esposa e tem que ter agenda para a esposa, né? Exatamente. Os familiares, os filhos possam aproveitar, usufruir da estrutura de lazer do hotel. Então, a gente tem para isso, por exemplo, dois resorts que são o Ixte Foz do Iguaçu e o Ixte Serrano em Gramado e em Foz que tem uma estrutura de resort completa, no caso de Foz, campo de golfe... Inclusive, eu estou pensando em ir para a Foz e já vou pedir um desconto aqui para a Fernanda, né? Porque hoje também é um destino bem procurado. Muito procurado, muito procurado porque além do hotel ter uma estrutura totalmente diferenciada, né? Em relação aos hotéis que a gente tem lá no destino, o destino é muito interessante, né? As cataratas, Parque das Aves, Argentina, o Paraguai. Então, muitas vezes a empresa tem a ideia de, ah, vamos levar para um destino internacional, o budget está reduzido, está um pouco mais apertado, opa, a Foz é uma boa que a gente consegue encaixar ali um passeinho na Argentina, um jantar na Argentina. Você praticamente vai jantar na Argentina, você vai fazer compras no Paraguai, você vai em três países, né? Brasil, né? É a triplice fronteira, é isso aí. Eu quero agradecer as meninas e fica aí uma dica para você que está buscando fazer ou sua convenção ou seu evento de negócios ou mesmo, como elas falaram, uma área de exposição interessante, seu congresso, conhecer os hotéis da GJP, está aqui o site no nosso GC para você poder acompanhar. Obrigado, meninas, bom evento para vocês e a gente continua aqui no Fórum de Eventos. Obrigado.